Estão abertas em todos os campi, para funcionários técnicos e administrativos USP, inscrições gratuitas para cursos sobre meio ambiente, educação ambiental e sustentabilidade socioambiental. Nós temos 37 cursos que estão sendo oferecidos nos 7 campi da USP. Esses cursos fazem parte de um projeto maior que foi iniciado em 2013, sob a coordenação da Superintendência de Gestão Ambiental da USP, em parceria com a Escola USP de Gestão. Esse projeto já teve duas etapas. Uma primeira etapa foram formadas lideranças nos campi, funcionários que já têm experiência em gestão ambiental ou educação ambiental, já atuam diretamente nessa área, que nós reunimos 150 deles. E houveram aulas presenciais e atividades monitoradas à distância. E agora esses gestores estão organizando e promovendo esses 37 cursos. Quem quiser conhecer as temáticas de cada curso, pode acessar o site do projeto e lá tem informações de todo o projeto, assim como o título e a programação de cada curso. As inscrições para esses 37 cursos, elas podem ser feitas diretamente pelo site do projeto ou pelo link direto com a Escola USP de Gestão. Lá tem diversas informações sobre cada curso, programação, título, quem são os responsáveis, em qual campos eles vão acontecer. Legenda Adriana Zanotto